Olá pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter mais um webinar e dessa vez o tema é sobre redes sociais corporativas, que é uma grande tendência no mercado da comunicação, especialmente nessa época que os colaboradores têm sua atenção tão disputada por outras mídias e as equipes de comunicação interna têm que criar novas formas de engajar esses funcionários nas redes internas, as antigas intranets. Para falar sobre esse tema hoje, nós vamos receber a Fernanda Fernandes, ela é jornalista, especialista em gestão de pessoas e tem um trabalho nessa área e vai contar um pouco para a gente dessa experiência de estruturar uma rede, dos conteúdos e das possibilidades que essa rede oferece. Boa noite, Fernanda, obrigada por ter aceitado o nosso convite e por participar aqui com a gente. A duração da apresentação é de mais ou menos 30 minutos e ao final a gente abre para perguntas. Esse encontro está sendo gravado, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E se alguém quiser tirar dúvida, pode tirar pelo chat aqui ao lado ou também depois pode enviar por e-mail para mim e para a Fernanda ou postar no Facebook ou nas outras redes sociais. Obrigada, Fernanda. Oi, Isabela, boa noite. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Acho que vai ser bom dividir com vocês a minha experiência. Enfim, eu vou falar um pouco da minha formação, me apresentar para vocês, né? Quem é a Fernanda? Então, eu sou especialista em comunicação empresarial e gestão de pessoas. Já estou há uns 13 anos na CEDSERG, é uma empresa que faz parte do edifício do BNDES, a gente administra o prédio, enfim, tem lá as suas peculiaridades. Então, há 13 anos eu atuo lá, mas há 4 eu estou na coordenação de comunicação em RH. E, assim, a gente começou com essa parte de comunicação ali bem devagar, caminhando. E aí, para conhecer um pouco mais, para me aprimorar mais disso, eu participei até de uma palestra da Oi, que foi feita no próprio BNDES. Super interessante falando dessa questão de engajamento. Enfim, então, eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês e apresentar um pouco o que a gente fez lá como rede social corporativa, né? Dentro do nosso universo. A gente não conseguiu mudar a nossa internet, mas conseguimos fazer algumas adaptações, que eu acho que contribuíram para que as pessoas acessassem mais, contribuíram para que as pessoas divulgassem mais o seu conhecimento. Enfim, eu acho que é isso. Vamos lá? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre os desafios da comunicação interna. Principalmente lá. A gente, uma das nossas preocupações foi a questão do ambiente de trabalho, da valorização do profissional, do reconhecimento das atividades. A gente fala muito sobre isso ali. E com a nossa coordenação, uma coordenação que une a comunicação com recursos humanos, a gente aproveitou isso dentro da estrutura que nós temos. Em relação a outras empresas, é uma estrutura menor. Mas nós aproveitamos essas duas áreas e conseguimos unir o conhecimento dos recursos humanos com as ferramentas de comunicação. E a gente usa isso nas ações de valorização dos profissionais, nas ações de reconhecimento. Gente, se eu estiver falando rápido, surgir alguma dúvida, por favor. Podem me perguntar. Bem, a gente tem uma preocupação com essa questão do sentimento de pertencimento. A gente enxerga isso da seguinte forma. A gente acha que para o colaborador se engajar nas atividades, ele precisa se sentir parte dessa estrutura. Eu até usei essas engrenagens exatamente por isso. Acho que ele precisa se sentir parte do todo. Eu acho que aquela atividade tem que ter significado. Então, a gente começou as nossas ações por aí. Valorizando, reconhecendo, mas também tentando produzir algum tipo de significado para aqueles colaboradores. Não é uma trecha fácil. Algumas pessoas têm até resistência em tentar entender o que é aquilo que está fazendo. Por que a gente tem que mudar assim? Por que ele não pode continuar do jeito que é feito há tantos anos? Mas a gente está trabalhando nessa mudança e nessa questão do pertencimento, como eu falei anteriormente. Fazer com que a pessoa se sinta também tão importante quanto todos que estão ali. Porque, afinal de contas, todos são importantes e contribuem para o resultado da empresa. Então, assim, essa questão de imprimir significado nos conteúdos é uma coisa que eu venho batalhando, eu e a equipe, a gente vem batalhando nisso. Produzir conteúdos com que a pessoa se identifique, com que ela enxergue alguma coisa do trabalho dela ali. Então, isso está sendo um desafio para mim. Acho que está sendo um desafio para todos nós ali fazer com que os colaboradores se identifiquem com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós apresentamos. A gente está numa fase de algumas mudanças na empresa. Então, em função dessas mudanças, essa questão do engajamento, ela está sendo mais, não posso dizer assim, difícil, mas ela está mais trabalhosa. A gente está demandando mais tempo para engajar, para envolver a própria integração com os colaboradores. Está sendo assim, está vendo como se fosse um novo recomeço, digamos assim. A gente está reiniciando esse processo de envolvimento, de integração. A gente está envolvendo os gestores mais fortemente nessas questões. Assim, nós procuramos disseminar sempre conteúdos importantes, conteúdos que tenham a ver com a nossa cultura. Então, periodicamente, a gente produz algum texto que remeta a nossa missão, a nossa visão, principalmente aos nossos valores. Eu digo principalmente os valores porque a missão e a visão a gente construiu com a administração geral da empresa. Mas os valores foram construídos pelos colaboradores. Então, a gente bate muito nessa tecla e com isso a gente joga essa responsabilidade, entre aspas, para eles também. Que eles fazem parte desse time, que isso é super importante. Nós chegamos a criar um slogan, juntos somos sempre mais. E isso tem ajudado nessa questão do engajamento. A gente retoma isso de tempo em tempo, para que as pessoas tenham esse sentimento de faz parte daquilo ali, que pertence àquele time, que pode fazer sempre o seu melhor e que é reconhecido por isso. Bem, a gente está falando de rede social corporativa. Então, eu pensei nas ferramentas online, principalmente nas que nós usamos lá. A gente sabe que tem muitas no mercado, mas pela nossa estrutura e pelo tipo de empresa, que é a Setsers, que é um pouco mais tradicional, a gente ainda não usa todas as ferramentas. A gente trabalha hoje em dia com o Gmail, que é a nossa ferramenta de Gmail. A gente tem até um bate-papo nele, que é o Hangout, mas ele é usado muito rapidamente, não como nós gostaríamos. Então, a gente bate um pouco em cima disso. O Facebook, nós criamos uma página atualmente, o que fez com que nós conseguíssemos mais acesso dos nossos colaboradores, como o condomínio, ele atende exclusivamente aos usuários do edifício do BNDES, aos funcionários do sistema BNDES. Então, assim, a gente não tem uma comunicação muito direcionada para o público externo. A nossa comunicação, o nosso público externo seriam os funcionários do banco, mas a nossa comunicação, de uma forma geral, é feita para o público interno. Então, a gente criou o Facebook, embora seja uma página de acesso público, a gente pensou nele como uma ferramenta para atrair mais o nosso colaborador, até porque uma grande maioria dos nossos colaboradores atuam em extensas atividades mais operacionais, digamos assim. Então, a gente tem muita gente que é técnico, a gente tem muita gente que é chão de fábrica, entre aspas. Então, essas pessoas não usam o computador diariamente, não estão ali vendo a nossa intranet diariamente. Então, a gente criou o Facebook, porque a gente sabe que, através de outros meios, está todo mundo conectado. Eles não estão ali usando a máquina no seu local de trabalho, mas deu um tempinho e eles estão conectados através do celular. Então, depois que nós observamos isso, a gente achou que seria interessante a gente fazer essa página. Porque já que ele está olhando o Facebook dele, por que não olhar o nosso? Por que não se interar nas nossas ações? Fazer sugestões. Então, isso é uma das coisas que a gente vem buscando na empresa. É fazer com que as pessoas se envolvam mais nisso. Então, assim, eu brinco que eu estou ficando até um pouco chata, porque eu constantemente falo da importância dessa integração, da importância da gente usar as redes sociais de uma maneira voltada para o ambiente corporativo. E, assim, eu acho que é um ganho para as empresas que já fazem isso. A nossa está caminhando nesse sentido, mas está engatinhando, né? Caminhando, nem caminhando, acho que está engatinhando, mas eu acho que vai, aos poucos, eu acho que a gente vai chegar nessa... Acho que a gente vai chegar nesse nível de uso das redes sociais. Bem, assim, a gente... Eu trouxe uma definição de portal corporativo, falando sobre o que ele é. Eu acho que é importante a gente saber um pouco de conceitos. Então, para nós é uma ferramenta de comunicação que é superimportante, né? Porque ele nos permite compartilhar, disponibilizar informações de interesse da empresa e de colaboradores num lugar só. E, assim, no nosso entendimento, ele é algo até mais amplo, né? A nossa vontade é de estruturamento de colaborador e poder acessar várias informações nesse ambiente. Então, assim, ao mesmo tempo que ele é uma ferramenta funcional, no dia a dia do colaborador, ele também pode ser uma ferramenta de engajamento. No momento em que eu disponibilizo ali outras informações de interesse público, vamos dizer assim, de um interesse geral, eu acho que ele acaba se tornando uma ferramenta de engajamento. Eu entendo que é possível fazer com que ele leia os nossos conteúdos, mas que, através daquele portal, ele também consiga fazer uma sugestão de uma matéria interessante para a gente produzir. Eu acho que ele pode contribuir com aquilo que ele aprendeu ali num curso, num treinamento. Eu acho que ele pode compartilhar até alguma coisa que ele sabe da empresa, algum conhecimento de memória. A gente ainda não tem esse projeto de memórias, assim, bem encaminhado lá, mas temos bastante material para isso. Então, assim, eu acho que o portal, ele é uma ferramenta que nos permite ampliar mais o nosso contato com o colaborador. Acho super importante o contato face a face, contato pessoal, tanto que a gente circula bastante, até para conhecer a opinião deles de uma forma mais descontraída. Mas acho que o portal, ele também é fundamental nesse processo, principalmente nos dias de hoje, onde tudo é rede social, as pessoas fazem alguma coisinha aqui, já tiram uma foto, já postam, já põem um comentário. Hoje todo mundo fala sobre tudo o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que fazer um pouco disso para o universo da empresa, de fazer os nossos colaboradores discutirem também algumas questões que podem contribuir para o resultado de um projeto, para o sucesso do negócio, acho que é super importante. Bem, como eu falei do foco nos colaboradores, eu acredito que eles são, assim, a parte principal da empresa. Lá eu costumo dizer que o nosso capital mais importante é o humano. eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham ali. Então, acho que tudo que a gente faz é sempre pensando nela. Então, a gente procura fazer o melhor para que eles estejam sempre motivados, que eles estejam sempre comprometidos. Então, a gente procura passar as informações para a maior transparência possível, com bastante clareza. E, dentro, nesse contexto, de você ter boas informações, com clareza, com objetividade, também a participação deles. Então, a gente considera que um portal, se a gente vai fazer para divulgar as ações da empresa, para alcançar os nossos objetivos, ele tem que ser focado para eles. Então, assim, é o nosso público principal. Então, a gente acredita que, num único ambiente, as pessoas podem ter ferramentas colaborativas para compartilhar essas informações, para criar alguma coisa, para sugerir, às vezes, algo que a gente não está ali no dia a dia com todos acompanhando a atividade. Às vezes, ele está ali no meio do trabalho, tem aquele ensaio para a gente poder fazer isso para melhorar o trabalho da Sede Sérgio e muito de prestação, é uma prestação de serviço, atendimento ao público. Então, assim, tem muita coisa nesse trabalho que a gente pode melhorar. Atendimento, acho que é um campo amplo para melhoras, para melhoria do que você pode fazer, que serviço pode entregar melhor. Enfim, então, acho que a gente tem um ambiente onde o colaborador possa trocar essas ideias com outros colegas, acho que é bastante interessante. E favorece a gestão de conhecimento. A gente tem muito colaborador antigo que tem muito a contribuir. Então, acho que se a gente tem uma ferramenta dessa hoje, seria um meio de a gente começar a montar a nossa... a nossa sessão, assim, de memórias. E a implementação da gestão das competências. A gente tem um trabalho de recursos humanos muito bacana nesse sentido das competências, de avaliação do desempenho, enfim. Então, assim, falando brevemente sobre isso, é uma das coisas que os colaboradores mais não sejam até porque a gente tem aquele reconhecimento, aí às vezes tem um bônus. Então, tudo isso faz parte daquele pacote dessa gestão de competências. E a nossa ideia é que utilizando um portal, isso também contribua para o engajamento deles na empresa. Eu acho que, assim, está tudo interligado, né? No meu entendimento, as coisas funcionam dessa forma. Então, a pessoa está lá, ela está produzindo, ela se sente parte daquilo, né? Ela já tem aquele sentimento em relação à empresa de que o trabalho dele é significativo para ele, é importante para a empresa. Depois, ele tem acesso a essas funcionalidades, o que ele pode consultar. A gente até vai falar sobre isso mais adiante, mas a nossa ideia é que ele possa consultar a folha dele de ponto, que ele possa consultar o contra-cheque dele, que ele possa visualizar, marcar suas férias, fazer um agendamento e nesse, isso nas operações, isso mais rapidamente, ao invés de ter que entrar num setor, ou ter que mandar uma mensagem, gerar toda aquela burocracia antes de fazer qualquer consulta. Isso seria uma coisa interessante aqui. E, além disso, ele está, isso estaria ligado a essas funcionalidades e mais ainda, eu acho que a nossa preocupação em trazer para o colaborador alguma coisa que funcione, onde ele pode também agregar com conhecimento, como falei anteriormente, onde ele pode compartilhar as informações, ele pode compartilhar alguma coisa de um curso, enfim, fazer sugestões, eu acho, eu acredito que pensar no colaborador contribui muito para a produção do nosso conteúdo e para o exercício das atividades até mesmo de recursos humanos. Aliás, acho que principalmente de recursos humanos. Bom, gente, até aqui está ok, está rápido, está dando para entender. Bem, a gente, eu também mapeei alguns benefícios que eu acho que o portal traz e, como eu falei, como eu acredito que está tudo interligado nessas ações que a gente faz com pessoas, né, então, assim, eu trouxe alguns benefícios que eu acredito que os colaboradores visualizarão rapidamente, né, que é um ambiente social, então, ele entra no portal, ele já identifica aquela carinha mais dinâmica, mais moderna, mais atraente, né, ele vê, ele, a gente conseguiu unir o site com a intranet, então, ele pode consultar o site, ele pode consultar a intranet, ele pode gerir aquele conteúdo dele, aquele material que ele trouxe, ele pode ter uma, participar da integração entre as áreas, que é uma coisa que a gente tem batido firmemente lá, que é importante essa integração, que as áreas precisam se falar bastante, se falar mais, e por mais que a gente faça ações voltadas a isso, às vezes ainda há um ruído aqui, um ruído ali, então, assim, acho que isso também contribuiria bastante para essa integração. E não só isso, ele poder consultar aquelas informações de dia a dia, que são, que a gente chama lá na empresa como operacionais, que eu citei anteriormente, que é consultar um ponto, um contra-cheque, um detalhe na área de administração de pessoal, então, assim, é o colaborador ter acesso às informações dele, é ele ter acesso às informações da empresa e ele poder contribuir com o conhecimento dele e as informações que ele detém, ou seja, ele enriquecer também o portal. Então, assim, é uma, é uma ferramenta que eu acho que possibilita a atuação das duas partes, não só nós como, ah, como profissionais de comunicação ou de recursos humanos, ali jogando conteúdo e informação e ele só consultando, né, de uma forma mais passiva, mas não, de uma forma mais ativa, a gente passando as informações, ele consulta e também interage. Então, eu acredito que isso seja um dos benefícios também. Assim, eu citei alguns nos slides, mas eu acho que os benefícios são enormes. Fora que, eu acredito que diminua, assim, um portal como esse, onde você tem acesso, a gente pode, um acesso a todas as informações, você pode ter um chat, onde os colegas podem se falar, onde alguns assuntos podem ser resolvidos mais rapidamente por ali. Às vezes, a gente marca a reunião para tratar um assunto que se pode tratar rapidamente por ali, algo que não é tão sério, que não há necessidade de unir todo mundo para falar. Então, assim, não, mais uma vez, não desfazendo do contato face a face, que é super importante, mas, assim, é uma ferramenta que também otimiza, eu acho, o dia a dia de trabalho. Bem, a gente estava falando de funcionalidade anteriormente, e aqui temos algumas, né? Mas, acesso a manuais da empresa, informações gerenciais, é claro que dentro de um contexto de hierarquia das informações, eu acho que isso é super importante. A gente tem umas ações com os aniversariantes do mês e aniversariantes por tempo de empresa. Então, assim, eu acho que seria bacana a gente ter esse tipo de informação no portal, até porque, pelo menos lá, as pessoas gostam muito quando a gente divulga uma conta do aniversário dele, conta quanto tempo ele tem de empresa, parabeniza por isso, fala da trajetória dentro da empresa, como nós temos pessoas que trabalham lá há muitos anos, as pessoas têm muitas histórias para contar, e em função disso, a gente acaba gerando um conteúdo super bacana, assim, que todos leem, geralmente a gente tem muito acesso quando a gente publica matérias nesse sentido. Como eu falei, manter os colaboradores sempre informados de admissões, transferências, enfim, sobre qualquer ação ali mais voltada para a administração de pessoal. A gente ainda pensou, além, nós pensamos em contatos com fornecedores, uma das nossas ideias seria ter no portal também essa parceria com fornecedores. e aí o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto